Música 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Amém. 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 Canua, salalisa Hashime One, two Canua, Hashime 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 Hotis Satani Hallelujah Hallelujah We can't give you this song Hallelujah Hashime 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 Baptize Hashime 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 Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! I am not fearful. Amém. 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 Júlia, a igreja do Senhor Jesus Júlia, a igreja do Senhor E aí E aí E aí E aí E aí Gostou E aí E aí E aí E aí Som eles eu usimem Nestem Som eles eu usimem Isso Som eles eu usimem O Senhor me abençoe O Senhor me abençoe Por amag isém Por anjo de Jesus O Senhor me abençoe E aí, barulho, 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 barulho. E aí, barulho, barulho, barulho. E aí, barulho, 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 barulho. E aí, barulho, 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 barulho. E aí, barulho, 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 barulho. E aí, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, barulho, barulho, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, barulho. E aí, barulho, barulho. E aí, 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 barulho. Amém. 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 Meu soul diz sim, diz sim, diz sim, diz sim, diz sim, diz sim para o seu corpo. My soul says yes My soul says yes Say yes Say yes Say yes My soul says yes Say yes To your heart Hallelujah Because he leads I can face tomorrow Because he leads My fear is gone My fear is gone Because I know He holds my future And life is worth the living just Because he leads Hallelujah 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Amém. Há gati, saquei kaguyé Kaguyé Pukondusha-o Pukondusha-o Kungengueira Amasô, amasô, ya-já Êêêê Asunikirá Asunikirá Kuirenguejiwe Onuvá Nuvá magá Amo, amô Reza Obuti madura Amo Kudat Zambwnikirá 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 Afili い Jumelari Wama 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 Zambwnikine Zambwnikirá You Makina No Kau Ura Kira Nuka Urena Ura Mar Ura Mar Ura Mar Ura Mar Sem geramu que em Sibai Sem geramu que em Sibai São muito do que já Samura Ura Nusei Amém. 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 Amém.